Olá, a Estação Cultura está no ar e o som ao vivo de hoje é com a banda Zamba Bem. Tem ainda mais uma amostra do projeto RS Contemporâneo e um bate-papo sobre a escola de música da OSPA. E nós começamos com o cinema. Hoje tem uma sessão comentada do longa A Nação que Não Esperou por Deus. Nos Cine Bancários, nós recebemos aqui no estúdio a diretora Lúcia Moura e a nossa colega da Rádio FM Cultura, a Jaqueline Chala, sejam bem-vindas. Obrigada, Domício. Obrigada. Lúcia, mais um documentário, dessa vez saindo mais do urbano e indo para o rural, retomando um tema para onde tu já passaste, uma lucradagem onde tu já passaste. É isso mesmo. Quer dizer, na verdade, eu comecei a ter uma relação com esses índios, que é a tribo Caduel, quando eu fui fazer o Brava Gente Brasileira em 1995. Quer dizer, e o documentário hoje retrata esse tempo, é muito um documentário sobre o tempo, sobre o que acontece nesses 17 anos com eles. E ao mesmo tempo também tem, quando em 1995 eu estive lá pela primeira vez, eu fui fazer o Brava Gente, que é um filme de ficção passado no século XVIII. Então, num certo sentido, você tem esses três momentos. Você tem o século XVIII ficcionado, mas em cima de uma base de pesquisa muito grande, você tem 17 anos atrás e hoje. E realmente é muito espantoso o que acontece de 17 anos atrás para hoje. As mudanças foram muito radicais, digamos assim. Pois é, uma coisa que me impressionou bastante no filme é a questão da edição também, que tu aproveitasse esse material antigo e tu fizesse uma edição que dá para a gente comparar bem o personagem naquela época e o personagem hoje. E essa questão dessa... Não é uma aculturação, mas é uma maneira de uma cultura invadir a outra e como essa cultura vai se transformando. Tu salientas ali no filme a questão da luz elétrica, que chegou ao filme, a questão da televisão. A gente vê alguns personagens assistindo, inclusive, novelas. Deve ser uma coisa muito estranha, muito bizarra. Tu ter uma novela no meio de uma aldeia indígena. É Big Brother também, eles são muito fãs de Big Brother. É muito doido. Todo aquele sotaque carioca ali, é uma coisa meio absurda. E a questão das igrejas, né? Essa questão das igrejas, até eu gostaria que tu falasse um pouco mais, porque ela é relevante e não apenas no contexto da própria aldeia, mas no aspecto mais universal do Brasil, né? É, nesse sentido, acho que é quase um microcosmo no Brasil, né? Porque o que acontece lá é impossível de não refletir o que acontece no país como um todo, né? Eu acho que a questão dessa invasão evangélica é bem representativa disso, né? Porque quando eu estive lá a primeira vez, em 95, 96, você tinha uma igrejinha pequenininha com uma portuguesa, que tinha, quer dizer, uma relação de poder muito grande com eles, porque ela ocupava um espaço deixado pelo espaço, pelo poder público. A FUNAI praticamente não fazia nada, então quem fazia assistência médica, quem desempenhava esse papel era ela. A partir daí, eu acho que teve um crescimento muito grande. Mas o assustador lá, hoje, é você chegar e ter cinco igrejas evangélicas, e praticamente todos eles são evangélicos, entende? E sendo que algumas dessas igrejas são fundamentalistas. Por exemplo, esse documentário começa a gente passando Brava Gente Brasileira e meio que jogando isso, quer dizer, aqueles personagens há 15, 17 anos, esses personagens hoje, né? Quer dizer, você tem um jogo mesmo de rugas, crianças que se transformaram em adultos, o cacique, que era um jovem tímido, que hoje é um cacique. E num determinado, quer dizer, no início, para a gente passar, houve um determinado conflito, porque uma das igrejas não queria que se passasse o filme, porque o filme tem nudez. Então é terrível, imagina, isso numa tribo. Uma tribo no interior do Mato Grosso. Não, cuja história era essa, quer dizer, o que estava sendo representado no filme não era nenhuma invenção, era uma história real, quer dizer, a partir de fato, uma ficção a partir de fato de reais. E aí realmente fica muito visível de como essas culturas, uma invade a outra, né? E a questão, também, eu achei que tem mais um tempo ali que aparece dentro, entre essas narrativas, que é a comparação com o Levi-Strauss, quando teve, e dá aquela declaração que acho que em breve essa tribo não existirá mais. Existe, mas como isso se transforma também, né? É, eu acho que isso é que é interessante, eu acho que a gente sempre tem essa sensação, né? Porque a gente, eu acho que é meio autocentrado mesmo, entendeu? Então a gente vai nesses lugares e dizem, meu Deus, eu fui a última pessoa a ver. Eu tive essa sensação em 1995, o Levi-Strauss fala isso, quer dizer, o filme abre até com a sobressivação dele, quer dizer, eu vou visitar uma tribo em extinção, essa tribo que naquele momento dos anos 30 tinham 200 índios, hoje tem 2 mil. Então eu acho que existem formas de sobrevivência e formas de se reinventar. E apesar de toda essa pressão, de tudo aquilo que você vê lá, eu acredito realmente que eles têm capacidade e vão se reinventar. Agora, acho que para isso tem uma questão fundamental também que o filme aborda, que é a questão da terra. Eu acho que sem o poder sobre essa terra que é deles, eles não vão ter essa condição de se reinventar. Então eu acho que a questão indígena hoje no Brasil como um todo aí, passa realmente pela questão do território. E a questão da terra que está muito bem colocada naquela reunião que você filmasse entre os fazendeiros e entre os indígenas, em que a gente inclusive pôde ver essa transformação de que você fala, do personagem do cacique, que infelizmente foi assassinado antes do final do filme mesmo, antes da finalização do filme, e que está bem exposta ali a maneira como os fazendeiros pensam que aqueles índios podem fazer parte não apenas das suas propriedades, como da sua casa. É uma coisa assim, de certa forma, escravagista. A maneira como a fazendeira fala, cada família trata com o seu índio, como se cada um fosse proprietário de um índio. É um absurdo. E aquilo, nesse momento específico que você só põe a câmera a rodar, você já capta isso. Eu acho aquela cena muito importante mesmo. Porque é exatamente isso que você acaba de dizer. Você não precisa falar nada. As pessoas ali estão demonstrando o que são. Quer dizer, os pecuaristas ali demonstram a sensação de poder que eles têm na região, uma disfarçatez, digamos assim, e um preconceito também com os indígenas, claramente. E você não precisa fazer nada. Eu acho que ali a única coisa que a gente teve foi, digamos assim, um mês de trabalho para poder chegar naquele momento e registrar aquela reunião. Bom, Lúcia, Jack, para continuar esse assunto e continuar falando, e não só continuar falando, mas também assistir o filme e poder discutir com a Lúcia, tem hoje uma sessão comentada da Nação que não esperou por Deus às 19 horas no Cine Bancários, que fica lá na General Câmara. Agradeço a presença de vocês duas. Obrigada a você. Seja bem-vinda sempre aqui a Porto Alegre. E agora você conhece outra amostra do projeto RS Contemporâneo, o trabalho é da dupla de artistas Zil, formada pela Laura Catani e pelo Munir Klampp. Eu acho que o suporte é um grande ecossistema, sim. Eu acho que a gente pensa muito a tridimensionalidade e pensar a tridimensionalidade na sua expansão temporal. Então, para isso, para abarcar essas diferenças, talvez justifique a existência aqui de esculturas, vídeos, desenhos, fotografias. Então, talvez, para a gente, é uma reflexão sobre a tridimensionalidade e o tempo, a ação do tempo, o deslocamento do tempo e as possibilidades do tempo. Essa exposição surgiu como um conjunto de ideias em que a gente uniu tanto alguns trabalhos que há muito tempo a gente queria realizar, mas não tinha tido muita ocasião, e outros que surgiram, em parte, com a elaboração do conjunto das obras em si. Então, vendo o espaço, trabalhando nele, pensando nas relações que iam se estabelecer, alguns trabalhos foram surgindo. Nessa exposição tem uma exploração de materiais muito mais forte do que o normal, que nós costumamos fazer. Nós experimentamos explorar um pouco essa coisa bem ampla, um pouco de exagero, de certa forma, alternando com algumas coisas muito delicadas. Então, o tempo todo, as obras foram surgindo dentro dessa dinâmica, uma respondendo ao estímulo da outra. A aporia, na verdade, é engraçada. Os títulos são extremamente fortes e construtivos na definição de como vai ser uma exposição para a gente. Nessa exposição, o título se protelou, e a aporia talvez represente exatamente essa ambiguidade, essa certa indecisão. A aporia quer dizer a incapacidade de ter um juízo sobre dois pressupostos que parecem corretos. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que parece ambíguo e parece uma indecisão, também tem uma grande dose de reflexão sobre a dificuldade da escolha, as ponderações quando dois pesos parecem legítimos. É curioso. Normalmente, nós temos um título muito definido e ele conduz o trabalho. E, dessa vez, justamente por essas origens diversas, foi uma vez em que nós tivemos muita dificuldade em chegar nisso, até que nós percebemos que era exatamente isso que estava acontecendo. Eram situações de impasse, era um caminho que se indicava para um lado e para o outro. Então, de certa forma, esse foi um título definido a posteriori, que para nós não é muito comum, mas porque ele refletia muito a maneira como as coisas estavam se desenvolvendo. E agora nós falamos de música erudita. Amanhã de tarde tem concerto da Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, no bairro Floresta. E nós recebemos aqui o Diego Grandeni, ele que é diretor da Escola da Ospa. Tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui com vocês. E para falar um pouco sobre o trabalho da Escola da Ospa, principalmente fazendo um balanço desses primeiros seis meses do ano, o que foi feito, como é que está a escola? Bom, como tu falaste já, amanhã à tarde nós teremos um concerto das orquestras dos alunos da escola. São quantas orquestras? Nós temos três orquestras. A Camerata, uma orquestra pequena, só de cordas. Depois temos a Ospa Jovem, que é a orquestra onde estão os melhores alunos, vamos dizer, os alunos mais avançados. E por final, para terminar, a Orquestra Sinfônica da Escola da Ospa, que são todos os alunos que têm condições de tocar alguma peça. A escola tem hoje quantos alunos? A Escola da Ospa tem hoje em torno de 200 alunos. Nós recebemos alunos de 8 a 25 anos. Então, os alunos que têm condições de tocar nas orquestras, eles são encaminhados a esses três grupos orquestrais. Nós também possuímos um coral que ainda está em formação e que deve ter a sua primeira apresentação no segundo semestre. Agora, com esse concerto de amanhã, nós estamos encerrando, então, o primeiro semestre. E isso é por isso que nós fizemos esse balanço que tu falaste. São vários projetos, né? A gente, por exemplo, um dos projetos é a Escola da Ospa na Comunidade. Como é que é esse projeto? Sim, esse é um projeto novo que nós lançamos esse ano. Projeto inédito, nunca tinha sido feito. Onde nós temos grupos de alunos, nós temos atualmente um quarteto de cordas e um quinteto de metais, que eles tocam em diversos locais de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. A estreia desse projeto se deu no Instituto de Cardiologia e também na FASE. Nós fizemos uma estreia dupla. Esse é um projeto que tem sido muito interessante. Cada experiência é uma experiência diferente. Os alunos estão gostando muito e, obviamente, os locais onde a gente vai também. Diego, uma outra coisa importante e interessante é que, também, um dos projetos pretende levar os alunos da escola para tocarem junto com a Ospa, né? Através de um processo de seleção. Sim, isso nós vamos fazer em agosto. É um outro projeto que nós temos. Também nunca foi feito. Os alunos já tocaram sob convite, mas a gente quer fazer uma seleção por dois motivos. Para premiar os alunos que têm condições, mas também para que os alunos que participem, eles possam ter uma ideia de como é fazer um concurso. Porque, na vida de um músico, eles vão precisar fazer isso muitas vezes. Por exemplo, se quiserem estudar na URGS, eles vão ter que passar na prova específica do vestibular. Se eles quiserem entrar numa orquestra, vão ter que fazer um concurso para a orquestra. Tem concurso para ganhar prêmio para jovens solistas. Então, é muito importante que eles se acostumem com isso, porque, senão, quando chega lá a primeira vez, é muito nervosismo. Diego, amanhã, então, tem esse concerto lá no bairro Floresta, né? Qual é que é o repertório, algumas das composições que estão presentes? Bom, basicamente, é um repertório erudito. Por exemplo, a Camerata vai tocar um concerto de Vivaldi que se chama Ala Rústica, né? A Ospa Jovem terá algumas peças de Mussorgs, quase uma exposição, né? A Promenade, Júpiter, do Rostos, Planetas, e outras peças do repertório do Dito, além de algumas coisas populares. É um repertório bastante variado. Nós temos, damos alguma preferência para obras originais, mas temos também alguns arranjos para que os alunos possam tocar. Muito obrigado pela tua participação aqui no Sessão Cultura. Imagina. Valeu. O que vale nossos dias é ser feliz, andar por cima da rotina e sempre achar um bom motivo pra não desistir e procurar algum romance pra se distrair. Nossa cara não tem volta, foi uma só. Eu não paro de correr até encontrar um assunto que me prenda, que me deixa o pai, aquele papo tão gostoso que o amor nos traz. Valorizo os caminhos que percorrem, são as histórias de uma vida que faz valer. Tudo aquilo que passamos e hoje onde estamos, o novo som que a gente sente, algo ficou diferente. Vem ver você e me fazer de som sul, passar reto e parecer discreto. Tudo o que vale nossos dias é ser feliz, andar por cima da rotina e sempre achar um bom motivo pra não desistir e procurar algum romance pra se distrair. Agora eu vejo seu amor numa tatuagem. Tão bonita e requintada como você E se eu me pena nas belezas que vivemos juntos Só o que vale eu vou passar pra frente Vem ver você e me fazer de som sul, passar reto e parecer discreto. Vem ver você e me fazer de som sul, passar reto e parecer discreto. Discreto 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 Essa é a ZambaBank, que faz uma música ao vivo da Estação Cultura. De hoje, eles que fazem show no Domodê, no Domingo Cultural. Sejam bem-vindos aí. E no Domingo Cultural do Domodê, não vão estar assim num processo meio semiacústico, que nem está aqui, mas vão estar com banda pesada. E quem são a galera que faz o ZambaBank, Leandro? Cara, aqui a gente tem o Alain, no contrabaixo, né? Wagner, na percussão. Anderson Boyu, uma amizade mais ou menos desde os 12 anos. Primeira bandida de rock junto. Andrezinho também, uma amizade que já dura há muito tempo. Andrezinho nas teclas, queridão. E eu sou o Leandro. E ainda tem o Marcelo Brum, que é o ex-integrante da Brilho da Lata, que está tocando com a Zamba agora. E o baterista Thiago Fagundi, chinês. Grande, China. É chinês? Cara, é o seguinte, cara. Tu falaste, pô, tocaram junto numa banda de rock. Então é uma banda que tem um groove, o swing, aquele swing caracteriza que vai tocar num lugar onde praticamente o swing também nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Então quais são esses elementos que compõem a sonoridade da ZambaBank? Cara, como o Rio Grande do Sul é clássico, né? Nossa primeira banda foi a banda de rock. Raimundos, Charlie Brown, Red Regency Amashini, Chili Pepsi. A gente tinha mais ou menos uns 12 anos nela. E depois, com a entrada na Cidade Baixa, 2007, que a gente começou a conhecer o que era o balanço, né? Bedeu, Luiz Wagner, Jorge Ben. Então rolou essa mistura mais pra animar a noite, mais no som próprio, tu vê esse misto, né? Que é aquela pegada do rock, do groove, swing, que a gente vai fazer alguma coisa agora. Então, mais ou menos, é uma referência, a gente tá com 30 anos agora, desde os 12 anos do que a gente vem ouvindo, do que a gente vem vivido. Algumas coisas a gente deixou um pouco de canto e outras coisas a gente traz junto com a Zamba, né? É isso que quer dizer Zamba, né? Zamba é mistura de ritmo, de raças. Então a gente assumiu essa filosofia. Bom, a próxima que vocês fazem é mais uma música de vocês e essa é que mistura suas jogadas todas, isso, Léo? Isso, a próxima é mais puxada pro swing. Essa tu pode ver que foi mais groovizão. Agora essa aí é um swing Zamba Rock, o pessoal arreda a cadeira em casa e vambora. Vamos de som, então. Som de Jorge. O povo guerreiro. Salve, Jorge. Sou vencedor. Sou vencedor. Sou guerreiro. Sou maneiro. Sou de Jorge. Sou feito de amor. Sou guerreiro. Sou maneiro. Sou de Jorge. Sou vencedor. Vencedor. Sou guerreiro. Sou maneiro. Sou de Jorge. Sou feito de amor. Eu sou como a brisa do vento Meu curso é transversal O meu horizonte termina Lá na rua do amor Eu sou como a brisa do vento Meu curso é transversal O meu horizonte termina Lá na rua do sabor Lá na rua do amor Lá na rua tudo igual Matrezinho, teclado, play Zamba bem, fazendo música ao vivo aqui No Estação Cultura E o show de domingo Vocês vão estar com toda vontade Com todo o gás Porque é preparatório também Para vocês participarem no Rio de Janeiro De um dos festivais Que já é um dos maiores festivais musicais do país Exatamente Estamos indo agora quarta-feira A madrugada de quarta-feira Para o Rio Para representar no Web Festival Que vem como um presente para nós Já é uma grande vitória Ser selecionada Entre tantas bandas aqui do Brasil Uma das boas E foi um prazer É uma referência para nós Porque o produto Zamba Está sendo bem aceito lá fora também Fora do Sul E a gente tem mais ou menos Sete ou oito anos de estrada Uma pequena estrada Contando que esses sete ou oito anos Realmente é de muitos shows Porque além de ter o repertório próprio Também misturam outras músicas no repertório E faz com que isso também facilite Essa história de estar Por exemplo na noite É, aquele caso Na noite a gente faz As nossas músicas próprias Jorge Bench, Mike As referências, Bedeu Como eu havia dito E também tem uma série de show Em teatro também Teve o Salão de Atos da URGS Teve Renascença Que aí a gente bota mais a cara Zamba Mesmo a mais própria Então a gente vai trilhando isso E essa E o Web Festival Caiu como Presente para nós Por ter ido a uma música própria Uma galera Pode também votar Aquela coisa toda Entrando no site Apareceu o Facebook de vocês ali Vamos sair um pouco do virtual E dependendo das casas de shows Para falar sobre um outro projeto Que aí vocês Ocupam espaços públicos também Que é o Roda de Zamba Que é um projeto teu E com a banda também Queria que tu falasse Isso aí O Roda de Zamba Ele externa tudo o que a Zamba pensa Que é mistura de ritmos Ocupar espaço público Interagir com a cidade E ocupar comunidade também Então são esses efeitos Que a Zamba quer deixar Como banda Como pessoas Enfim Quer interagir Com o parque Com a comunidade Que as pessoas Possam sair de casa Ele rola mais ou menos Quatro vezes ao ano Dois em parques E dois em duas vilas Então na vila tem aquele efeito Que tu já sabe como é Aquele sonho Que alimenta Certo? E no parque É trazer as pessoas Para a rua Sair um pouco do WhatsApp Conviver Curtir uma música boa Bom, outra oportunidade De curtir música boa E um espaço excelente Que é lá o do Odomodê É o Domingo Cultural Que andou um pouco Fora da tipa Mas está retomando Então nesse domingo Tem Zamba Bem A partir das 17 horas Lá no Afro Sul Odomodê Lá na Ipiranga 3850 O Estação Cultura De hoje vai ficando Por aqui Nessa sexta-feira Mas a gente deixa vocês Com um pouco mais De som da Zamba Bem E a gente volta Na nossa próxima edição Ao vivo na segunda-feira E nosso horário especial Na noite Certo Zamba? Obrigado Valeu Luiz Valeu Estação Valeu TVE Sempre Essa é a incrível história Do homem que sumiu Por lá na Lua Eu não vou voltar Por lá na Lua Não quero voltar Eu não vou voltar Vou morar na Lua Não quero voltar Ela sabe que eu moro na Rua Zero O Bico 23 Chorra Que eu sou da paverada E que da madrugada Eu sou freguês E eu tenho a pele preta Que é de cor brasileira Frenta A preta E eu subo E deixo o morro Pra buscar